Olá, moto-youtubers e espectadores! Estamos saindo em 14,5 graus Celsius de Curitiba e rumando para o encontro regional de ex-proprietários de BMW G650GS. Na verdade, é de participantes do instinto fórum BMW G650GS.net Esse encontro será na cidade de... Ah, caramba! Eu nunca lembro o nome dessa cidade. Mais pra frente eu informo. O primeiro passo dessa mini-viagem é juntar com o Fernando e Lígia, o casal do canal Terra e Mosquito. Faremos um comboio de duas motos até o destino. Falei assim, amor, meu vídeo? Que jeito aí. Não está expectado aqui. Bom, vamos lá. Não tem jeito. Olá, moto-youtubers e espectadores! Vocês viram a gente vindo aqui para o ponto de encontro? O Fernando e a Lígia falaram que iam estar aqui já. Está igual o político em campanha, né? E Margaret Thatcher está pronta. A gente vai fazer um passeio. Não sei se o fofoqueiro do narrador falou, Mas vamos para... Eu não sei o nome. Ibiquara? Itibiquara, Ibiquera, Ilubiquiri. Barbo Ibiraquera. É, Barbo Ibiracuacaga. Ibiracuera, Ibiquitupiquira. Como chama? É esse mesmo. Olha, está brava já, é cedo, ó. Vamos encerrar. Bom, até comi bola. Desligou a motoca. Bom dia. Boa tarde. Eu perco os amigos, mas não perco a piadinha. Tinha uma mancada aqui agora. Desligou a motora. Tudo bem, bom dia. Fico emocionado. Bom dia. Como é que está? Bom dia. Uma motoca deles. Bom dia. Bom dia. Ficar de bate-papo não coloca quilometragem na moto. Então, bora rodar. Ainda porque tem muitos quilômetros até o destino. Que não lembra o nome. E vamos rumar para o sul pela BR-376. Para poder pegar a BR-101. E vamos encarar o primeiro pedágio. Opa! Aquela parteiradinha básica. Então, quando há grande comboio como esse. O ideal é só um pagar para economizar tempo. E vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Nessa descida da serra há a área de escape para quem tem problemas nos freios. Isso já salvou muitas vidas. Parabéns para a concessionária dessa rodovia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E nessa viagem descobri para que servem os 95 cavalos da Tiger. Para sair igual um maluco após os outros pagarem pedágio para mim. Agora sim, minha vida faz mais sentido. Roger! Roger! Essas horas o intercomunicador quebra o galho. Havíamos combinado de parar na próxima lanchonete. Mas essa parece meia boca. Então vamos para a seguinte. Ali é a entrada para a Estrada Bonita, que pelo nome dispensa apresentações. E até que enfim, agora sim vamos parar para dar uma forrada nos estômagos. Primeira parada aqui em Piraberaba, não é meu amor? Sim. Sorria, você está sendo filmada. Então, vai ter que abastecer a moto dele, acho que deu algum zique zira, o marcador, acho que deu um crepe. Vamos ver. Vamos ver aqui. Quantos litros comeram nessa bagaça? 1,76. 20? É. Eu não sei, mas não estava cheio, acho que devia ter algum problema na tensão. Não sei mais. O moto dele está fazendo 7 km por litro. Mas vamos descobrir na próxima. É uma pena que o seu moto não é BMW, para poder tirar sarro dela. O moto BMW já caiu matando. Aqui é Tiger, cara. Você falou. É, pois é. Então, eu acho que estava marcando até os anos 80 da autonomia, por talvez alguma memória que ficou guardada. Aí comecei a andar, porque bateu para o real. E a gente vai saber, e agora é adiante. 15 minutos depois. E na saída encontramos uma dupla de viajantes. Aí fica só bate-papo e troca de experiências. Ainda temos bons quilômetros para aproveitar até chegar ao destino. Essa é uma das entradas da charmosa Joinville, cidade colonizada basicamente por alemães. Atrás desse caminhão, a fábrica de carros da BMW. Sim, alguns modelos da marca alemã são feitos em território brazuca. Uma de nossas diversões era bater papo nos pedágios. Eita conversinha cara essa, hein? Começou o trânsito lento comum nesse trecho. Normalmente, onde há entrada de cidade de porte maior, há essa lentidão. Tem que ficar esperto, pois por vezes a redução da velocidade é repentina. O esquema é ter atenção e paciência. Paciência e atenção. Passando pela entrada de Barra Velha, em Santa Catarina. E se tem entrada de cidade, tem lentidão no trânsito. Bora para uma prática não muito segura. Encarar o corredor, mas com muita cautela. Afinal, já nos derrubaram bem perto desse trecho. Isso em outubro de 2020. O navegador indicou que pela Avenida Marginal estaria mais rápido. Bingo! Por enquanto, pelo menos. Vamos por Itajuba. Estava indicado que por Itajuba seria mais rápido. Então, bora lá tentar. Gostava que o trânsito da BR-101 estava interrompido. Então, bora pelas vias alternativas. Muita aventura e emoção nesse desvio. Bora seguir ladeando o marzão. Navegador indicou voltar para a BR-101. Então, bora obedecer. Se tem entrada de cidade, tem lentidão. Ou melhor, nesse caso é paradão. Então, vamos encarar o perigo do corredor. Ah, em um desses corredores, vimos o casal Tom e Anay do Destino Incerto. Eles estavam levando um grupo para a Serra do Iro do Rastro, Urubici e Adjacências. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 DJ, música de emoção e aventura! Agora sim, de pacatos coxinhas, nos transformamos em trechos desbravadores do mais alto nível de off-road. Ninguém é capaz de deter tanta bravura e habilidade. E após longos metros de muita aventura, voltamos ao convencional e portentoso piso pavimentado. Depois de bons quilômetros, chegamos no destino final do dia. Então chegamos, depois de um off-road incrível. Incrível, incrível. E agora eu vou pegar as bolsas aqui. Mas não é qualquer bolsa, é bolsa da Saxon. Né, meu amor? Vamos falar dos nossos apoiadores. Vamos agradecer os nossos apoiadores. Quem são? Saxon, com os melhores alforjinhos. Putz, esse alforjinho aqui até hoje eu estou apaixonado por ele. Quem mais? Outro apoiador. Motos Savages. Motos Savages, um abraço pro pessoal lá. Capa de chuva. Capa de chuva. Sim. E quem mais de apoiador? Capacetes LS2. Ah, os melhores capacetes. Esse foi o intervalo de propaganda. 15 minutos depois. Olha, meu ídolo. A gente veio te recepcionar. Matsu, meu ídolo. Firme, forte. Tá bom. Jojô Todinho. Cadê cabrão, boludo? Cadê meu amigo boludo? Ah, eu esqueci de contar. Agora o YouTube vai travar. Porque quem está vindo pra cá também é o Jean. Jean Nakato, casal 650. Agora... Preciso cortar meu cabelo direito. Agora o YouTube vai... É muito YouTuber aqui pra pouco espaço. Então vamos aguardar. Ah! Então fomos no mercadinho ali. E... Compramos um vinhozinho, cerveja e tal. Aquele esquema. Opa. Two hours later. E tá o pessoal reunido aqui. E olha quem chegou. Atenção internet! Atenção internet! É o Jean! Bom dia! Muito bem com você! Bom dia! Você tá bem! Olá! Bem-vindo! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! E com muita conversa e nada de filmagens, terminamos esse belo dia. Ah! Quem quiser ver esse mesmo dia por outro prisma, tem vídeos no canal Casal 650, Toca Raider Canela e também no Terra e Mosquito! A rádio agora virou YouTuber, ó! Ó! Então estamos saindo... ... ... Estamos saindo... Estamos indo para não sei aonde... Barra do Itabiquara, né? Itabiquara e Subiquira. É! E... Ah! O capacete novo! Os capacetes novos! Olha o uniforminho! Uhul! Uhul!